Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu tô trazendo aí o unboxing da peça termofusível da geladeira, né? No caso da Consul. E aqui tá, ó, Consul Brastemp, tá? Esperar a moto fazer barulho. Consul Brastemp. E essa peça a gente pediu, por incrível que pareça, não demorou muito. Só demorou um pouquinho por conta dos correios, né? Que a gente sabe. Aí é sempre a mesma coisa de sempre, né? Mas aí aqui vem a nota fiscal, tudo bem embaladinho certinho. Tem o meu endereço aqui atrás, não preciso mostrar, né? Não tem nexo. Mas eu vou abrir agora, vem tudo certinho. Deixa eu só ver aqui. E é isso, eu vou abrir aqui. Toma cuidado pra abrir, que como é uma peça sensível, é um fio, né? Ele tem fiozinho e tal, tudo mais. Você pode acabar cortando ele. Então cuidado, dá uma leve, ó, tocada assim, uma palpadinha pra ver. Uma leve pressionada assim, pra você não cortar a mesma peça e não danificar. Porque a garantia não vai cobrir. Então cuidado aí na hora de abrir. Eu vou abrir e já volto pra mostrar a peça pra vocês. Então eu vou tirar aqui, já fiz o corte da embalagem. Ó. Toma cuidado com a peça aí. Ela tá aqui, deixa eu só ver. Ela tá aqui, esse sensor aqui, praticamente. Né? E... E tem esse conectorzinho aqui. Então é isso. A gente vai colocar ali, vai ter um vídeo aí em breve. Que eu vou deixar aqui o link pra vocês verem de como colocar ele passo a passo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. Clica no botão de inscrever, se caso não seja inscrito ou inscrito. Ativa o sininho pra receber as novidades do canal em primeira mão. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Abraço e tchau. E até o próximo vídeo. E aí E aí